E foram anunciadas nesta segunda-feira mudanças nas regras de benefícios dos trabalhadores brasileiros, como o abono salarial e o auxílio-doença. O objetivo é corrigir os excessos na concessão de alguns programas e benefícios. As mudanças vão ser publicadas no Diário Oficial desta terça-feira e vão ser enviadas ao Congresso Nacional por meio de medidas provisórias. As alterações são sobre cinco benefícios. O abono salarial muda a carência de 30 dias para seis meses e vai ser pago proporcionalmente aos meses trabalhados. O seguro-desemprego passa de uma carência de seis para 18 meses no primeiro pedido e 12 meses a partir do segundo pedido. O seguro-defeso para o pescador artesanal não pode mais ser acumulado com outros benefícios. Passa a ter carência de três anos a partir do registro como pescador. É vedado a familiares. O INSS vai administrar o programa. E o pescador artesanal não pode acumular seguros defesos. A pensão por morte passa a ter carência de 24 meses. O tempo mínimo de união para requerer o benefício passa a ser de dois anos. Entra em vigor uma nova regra para o cálculo do benefício. O novo cálculo leva em conta a idade do beneficiário. No auxílio-doença, o pagamento do empregador passa de 15 dias para 30 dias. E o valor será uma média das últimas 12 contribuições. A economia com as mudanças vai ser de 18 bilhões de reais por ano, o que representa 0,3% do PIB, conjunto de bens e riquezas previsto para 2015. Por que essas mudanças de acesso são importantes? Porque tanto o FAT quanto a Previdência é um patrimônio de todo o povo brasileiro. Se alguém está recebendo além do que deveria, é porque alguém irá perder. A sustentabilidade da Previdência e desses programas sociais depende da correção do que a gente faz, do rigor, do controle, da seriedade dos programas, dos ajustes que precisam ser feitos. Então, nós partimos dessas mudanças estudando o que é feito internacionalmente, vendo alguns excessos e algumas distorções que as nossas auditorias estavam identificando, e são regras bem objetivas, bem concretas. Nós apresentamos as centrais sindicais previamente, manteremos uma mesma negociação com eles, e o grosso disso aqui são medidas provisórias que irão ao Congresso Nacional.